O time gaúcho pro campeonato, bom toque de calcanhar pro Hidalgo, cruzamento rasteiro, Tuta não chegou, Tcheco, a chance é boa, Max desviou, Tuta! Gol! Do Grêmio! Tuta de novo, de cabeça agora, 29 minutos no segundo tempo. A jogada começou com um toque de calcanhar do Diego Souza, o cruzamento do Hidalgo, na primeira, Tuta não alcançou. Depois, um chute cruzado, desvio do Max, e aí a cabeçada certeira na entrada da pequena área, outra vez, ele, Tuta! 2 a 0, Grêmio, sexto gol dele no Campeonato Brasileiro. Dessa vez o marcante com a facilidade que o Grêmio urdiu com a jogada do gol, né? O Grêmio veio tocando, passe de calcanhar, a primeira finalização, a defesa parcial e o Tuta ali pra fazer o gol.